Até amanhã ou depois eu morrer, não quero que pare não, quero que continue. Pro resto da vida? Eu quero. Eu não queria nunca morrer. Mas você é sempre um folial. Sempre, sempre folião. Vou pedir a Jesus Cristo, filho da Virgitura, para aclarear a mente dessa humilde criatura, para falar do folclore da arte e da cultura. Pode abrir as cortinas, que o poeta entra em cena, chegando para a verdade de uma forma tão serena, pois vou falar para vocês sobre a folia de rei na cidade poema. Trazida pelos jesuítas, veio lá de Portugal para catequizar o exílio do Brasil imperial, os seus cantos improvisados, conhecidos por a idade de uma noite natal. Folia, folclore, a cultura, a devoção, muitos cantos por promessa, relatos dos folião. É uma arte que cativa, vamos manter viva essa nossa tradição. São Fidelis tinha tanto. Na roça, na cidade, hoje estão quase escassas com muita dificuldade. Ela nas ruas machava e o povo acompanhava, o que nos dá tanta saudade. Me lembro de grandes mestres, com conhecimento sem fim. Me lembro do Neca Pacal, do saudoso Antônio Agostinho. Me lembro do Aristide e do Imortal Provadinho. As quatro que restam, precisa se preservar. Direto ou diretamente, vamos todos ajudar. Escute, meus irmãos, ela é fé, é devoção, é cultura popular. Abra suas portas, receba a folia de reis que foram visitar o menino, chegado no dia 6, chegaram e adoraram. Cada um, por sua vez, que o povo receba a bênção hoje de todo o espírito. Vocês viram que se deu, por causa da pandemia? Nós não tivemos nossos mestres com as suas cantorias, não tivemos poetas com as suas poesias. O que foi triste que o nosso Natal, né, meu povo, passassem nossas folias? Vamos, Fidelense, de uma forma guerreira. Folia é fé, é devoção, não é farra nem bebedeira. Vamos de uma forma cativa, vamos procurar manter viva a cultura brasileira. Eu comecei com folia, com 10 anos de idade, na folia do São Manuel Barcelo Neca Pacal, a estrela do Oriente, do bairro São Vicente. Lá eu bati a caixinha, comecei a fazer uma caixinha, e assim fui evoluindo. Fui para a bandeira, eu ia até hoje, eu sou mestre da folia, e sou oferta da folia, a atenção da bandeira. O palhaço apresenta Herodes. Ele é o perseguidor, né? Ele perseguia o menino Jesus, enquanto os magos procuravam para adorar, ele procurava matar. O palhaço, ele é a figura importante na folia, quanto o mestre, o contra-mestre e o chanfonê. O palhaço tem que ser criativo, tem que inventar a história. Eu, principalmente, eu nunca copiei nada de ninguém, sempre saí daqui. Pai nosso que está aí no céu, o nosso Deus verdadeiro, para começar o meu brinquedo. Licença eu peço primeiro. Ó gente, sem dar licença, deixa eu falar um bocado. O rei experimento, a última vez foi um ano passado, em meio à pandemia, nós cantamos algumas casas, alguns devoltos que pediram a folia de reis. E foi um momento muito difícil, entendeu? Nós passamos um momento muito difícil. Graças a Deus, saímos bem, deu para a jornada. Todo mundo aceitou muito bem a folia nas casas. e torcer para esse ano seja melhor. Aí, moleque, olha dois dois, olha dois dois. Toma. Olha, começou assim, eu vim com a folia, comecei a tocar bumbo, mas aí o bumbo era muito pesado. Aí a minha esposa ia junto, tinha que me ajudar a carregar. E só tinha uma função na nossa? Eu já estava com 60 anos, quando eu aprendi. Nossa! Entendeu? Tenho dez anos de folia. Porque eu vim de Niterói, me aposentei e vim embora. Aí, vintei na folia de reis, que eu gosto, porque meu pai gostava muito. Dos irmãos, todos quem gosta mais sou eu. Olha, é porque eu sou muito devoto em Santo Reis. Gosto muito, tem vez que eu preciso de alguma coisa, eu sento, sorriso, pé e peço, sempre sou atendido. Começa, nós começamos, tem vez, umas dez horas da manhã, tem vez, dorme, sábado, ou chega, domingo à tarde, em casa. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o Capatai, viajou muitos dias. Eu acho que se a gente não correr atrás, fazer projetos, trazer os jovens, mostrar, porque eu já passei, quando eu comecei com a folia, eu era muito novo, muito novo, quando eu comecei com a folia, eu escutava os pessoal na rua falar, sai fora disso, que isso é coisa de velho, entendeu? Mas eu vejo que não é uma coisa que eu gosto, com devoção. Então, se a gente não correr atrás, a tradição vai morrer, vai acabar. Porque esses dias, eu estava vendo no YouTube, uma coisa muito linda que fizeram em Carmo, projeto foliando, entendeu? É onde está induzindo os jovens, vindo, mostrando o que é, ensinando os jovens a fazer máscara, entendeu? Uma folia mirim, então isso aí ajuda a crescer a tradição. Mas nós precisávamos disso na nossa cidade, alguém que se imponha a ajudar, a trazer essa garotada e mostrar que folia de reis é uma coisa séria. Não é apenas uma brincadeira, é uma coisa séria, é um reisado, é indicado a profecia dentro da Bíblia. Muita gente que já se imporou. O quadro rodou muito até chegar na minha mão. Foi jogado fora do lixo. E santo ele é tão bom que botou ele na mão de uma foliona, a Samara. Ela veio, entrou nesse quadro, foi esse quadro em ficar com você. Veio de presente, pra mim, na folia de tal cara. A folia do falecido, do olho de barro. Porque dos médicos furiões, da nossa região, foi o que mais me apoiou. Que eu sempre falo lá em casa, antes de sair, a folia não é minha. A folia é de vocês. Porque sem vocês não faço folia. Sem vocês não consigo botar a jornada na rua. Mas agora em matéria de folia aqui, eu sou apaixonado de folia desde criança. Eu tinha uma folia das três marias, de criança. O pai ficou adulto, comprou a paixa toda. Segurava a saia da vaga da minha mãe e fazia. Onde a folia tocava, a mamãe me leva pra folia, eu não tô de folia. Devoção mesmo. Entendeu? Aí, inclusive, eu... Conta uns negócios aqui, às vezes, muita gente não acredita. Mas... Eu nasci com paresia infantil. Minha mãe era muito devota. Era dinossauro faz cedo. E... Quando foi me batizar, o padre pediu. Qual o nome dele, por exemplo? Eu vou... Porque ele é guerreiro, ele luta. Falta o nome dele de Jorge. Sábio. 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 Eu tenho muita acerte. Ele vai me... E eu até hoje tô caminhando aí. Olha, Sábio. Dá o contrário pra fazer. Olha, olha, olha. O sobrenome? Aham. Dejanil do Santo. São menino, né? Música 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 88 Nasceu em 1943 43 40 anos a filia É isso ai que termineceu o meu pai Mi eu pai seria as minhas filiões E o meu pai foi brincar E eu aprendi Com ele Tocando Aprendi com os outros Tradição pura Pura, pura, pura Eu toco folha, folha de pinha, entendeu? Meu nome é Laudimar, aí já estou nessa folhinha aqui, então, uns 22 anos que eu saí aqui nessa folhinha. Uma festa que tinha em Cardoso Moreira. Aí o que aconteceu? O meu pai, que era da folia aqui, ele está com 89 anos, entendeu? Aí ele era da folia. Aí ele falou comigo assim, ele me chamou, falou assim, vamos ter uma festa lá em Cardoso, vamos comigo lá para você me ajudar. Eu falei, mas eu nunca fui nessa folia, eu não sei como é que é a folia lá, como que funciona. Ele falou, não, pode ir comigo. Aí chegou aqui, me apresentou o senhor Antônio, que é o pai dele, pai de C. Newton. Me apresentou, falou, não, vamos comigo. Foi lá, me deu a roupa, tinha a dona Zeli, que era cuidadosa pra caramba, a mãe dele. Não, eu vou pegar uma roupa pra ir lá, foi lá, passou a roupa pra mim, me deu. Aí fui nessa festa com eles em Cardoso. Aí, retornamos de manhã nessa festa. Quando chegou aqui, o pai dele me perguntou, ei, você gostou de sair da folia? Gostei, tem organização, tem tudo direitinho. Aí ele falou assim, então, a partir de agora você não vai sair de outra folia não, você vai sair da minha folia. Assim, a pessoa tem que gostar muito, né? Tem que ter muita devoção e gostar, porque tem vezes que a gente sai daqui, a gente sai à noite, vamos chegando outro dia à noite. Gostei. 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 tem Deus, tem muita gente que fala, eu sou médico, barro no peito, médico não existe mestre, existe um aprendiz, não é só um aprendiz, quanto mais você vai vivendo, mais nós vamos aprendendo, e essa folia vem rolando, a gente visita muitos lugares fora, às vezes nós aqui mesmo, Sondério, visita pouco, mas a gente sai mais para fora, o pessoal chama a gente mais para fora, porque Rogério, Rogério do Rio mesmo, ele paga quando soma nós, nós saí do lado, tudo rio, mas nós estamos fazendo isso devagarinho, é assim, a folia é tirada dentro da Bíblia, tem muita gente que bota uma pita na boca, não sabe nem o que é uma bandeira de reis, se perguntar, muitos mestres não sabem o que significa isso aqui, isso aqui é o céu, a maneira que representa o céu, entendeu, muita gente não sabe disso, o palhaço já é o palhaço, já é outra coisa, o palhaço é um cara, um poeta, ele é um poeta, ele faz, chega na casa, faz as crianças brincar, rir, brincar, né, e tem já outro, já tem medo do palhaço, não tem nada a ver uma coisa, o circo não vai no circo ver o palhaço, é a saída eu mostro a vocês, que eu sempre sei o que diz, se as crianças merecem respeito, merecem ser bem felizes, pode aplaudir as crianças, meu povo, o futuro desse país. A folia, quando tá parado, os amigos parecem, somem todo mundo, mas não é porque é sumir não, você tá entendendo o que eu tô falando, e na folia não, você tá todo sábado aquela turma juntinho, é muito gostoso, você tá tudo alegre, brincando, sai, não vamos mais sai daqui, vamos alegre e volto, nunca deu uma conclusão, nada, nossa folia, pra mim vai tudo. Um folião apaixonado por essa cultura popular, você vai conhecer seu Antônio de São Fidelis, um senhor encantador, e ele diz que quer viver, sentir a folia de reis, até o último suspiro. Seu Antônio Ferreira Sobrinho, 80 anos de idade, 64 dedicados à folia de reis, a paixão pela manifestação do folclore brasileiro, começou quando ainda era um menino, na juventude criou a Estrela de Belém do Norte, grupo de folia de reis mais antigo de São Fidelis, no norte do estado. Meu pai era folião também, me acompanhou muito, cantando comigo, e depois eu mudei, ele ficou velho, depois ele morreu, eu continuei pra frente. E hoje o senhor é o folião mais antigo de São Fidelis, e trouxe essa tradição pra sua família, e ganhou uma esposa, que ficou encantada com a sua folia, né? E graças a Deus, todos meus filhos gostam, até amanhã ou depois eu morrer, não quero que pare não, quero que continue. O folião ganhou o coração de dona Zeli durante uma apresentação. Os olhos dela ainda aguardam o encantamento de um amor que começou há 57 anos. Todos abençoados por Nossa Senhora Aparecida, a santa de devoção do casal. A imagem está na bandeira da folia e na entrada da casa. Dona Zeli, apesar da idade avançada, ainda ajuda a manter viva a tradição. Lava a roupa, deixo tudo, passo, tudozinho. E tem que ser com muito capricho, porque ele é exigente, né? Ah, é, né? Ele é enjuado até demais. Ele é enjuado até demais, meu filho. Ele quer tudo perfeito, e a senhora que tem que dar conta? Tudo perfeito. E a senhora gosta? Ah, eu gosto. Às vezes é só lhe parar, mas a gente se sente farto, né? Por motivos de saúde, seu Antônio não pode mais acompanhar o grupo de reis. Passou para o filho, o Senilson, o posto de mestre dos foliões. E o compromisso de levar a cultura do povo para o povo. É responsabilidade, né? Muita responsabilidade, meu. A gente segue, a gente gosta mesmo. A gente vem com uma companheira boa, entendeu? Nós temos uns parceiros bons aí, todos idosos também. Chegando devagarinho com eles. Levar, enquanto eles puderem ir com a gente, a gente vai tocando. E o seu pai vai ficando cada vez mais orgulhoso? É isso aí. Quando chega nas comunidades? É melhor ainda, que a gente chega para o dia, em todo lugar que a gente vai, recebendo a gente com carinho, é muito gostoso. São pessoas que encantam, emocionam, fazem rir e chorar. Gente simples que tem um compromisso sério com a tradição e com a memória cultural. Durante a entrevista, alguns foliões foram chegando. Não demorou, já estavam prontos para um novo espetáculo. Seu Antônio contou com uma ajuda especial. E depois de me emocionar com as histórias do Seu Antônio, agora a gente acompanha um pouquinho da folia de reis. Mas hoje, os foliões não vão sair por aí visitando casas, não. A homenagem é para Seu Antônio, o folião mais antigo de São Fidelis. Desde pequena eu acompanho meu irmão, todos os arrematos, eu estou junto com ele, chutando, servir a mesa. Sempre eu ajudo, ele gosta. Ele adora isso, ele não pode. Quando a folia sai, o que eu venho aqui, ele chega de chorar. A vantagem minha é estar junto com meus filhos, mas eu não posso mais. Aí corta meu coração, vamos embora com meu coração apertadinho. É disso que o senhor gosta, né? É, é isso mesmo. É isso que eu gosto. Quer viver dentro da folia para o resto da vida? Eu quero. Eu não queria nunca morrer. Mas você é sempre um folião? Sempre, sempre folião. Sempre. Trabalhava e chegava dentro do reis e saía da minha folia. A gente, 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 a gente Eu sou Ronald Aguiar Santiago, sou conhecido como Roninho, eu tenho 67 anos, sou nascido aqui nessa vila de pureza, aqui mesmo, nessa vila operária. Eu sou produtor cultural, sou graduado pela Universidade Federal Fluminense e, por coincidência, o meu TCC foi sobre folia de reis, porque é a minha paixão desde criança. Eu, aqui, nos cinco anos, já comecei a presenciar folias dos adultos e a gente começou a imitar as folias de reis no quintal aqui próximo, com meus primos, e a gente usava as latas, tampa de mala para fazer as bandeiras e as latinhas a gente ficava cantando uma hora no galinheiro, outra hora no chiqueiro, outra hora na própria porta da casa e, assim, nós fomos crescendo ali, assistindo as folias no final de ano e representando no quintal com nossos primos e alguns vizinhos também. Desde que apareceu um senhor aqui, chamado Merentino, que era jogador de futebol, veio lá no interior, Santa Tereza, e os Merentinos treinavam um infantil de futebol e começou a simpatizar com a laporia também e começou a nos convidar para sair do quintal e também cantar na casa dos outros. E eu me vesti de palhaço, porque eu já me vesti de palhaço ali, sem praticamente saber nada, mas tem um pouquinho, porque meu pai já tinha brincado de palhaço e já tinha cantado algumas, alguns versos, já tinha pedido alguma coisa e na brincadeira de criança eu pus o senhor palhaço. A minha mãe, me dando o maior apoio, também fez uma pequena farda e a gente já saiu na Vila de Pureza, cantando em algumas casas, como era previamente combinado. Eram muitos novos e o Merentino era o guardião da folia. Qualquer coisa estranha, onde chegava, tomava a frente e nos protegia. E essa história foi se passando aí até os 12, 13 anos, quando a gente já começou a desfazer, sem perder o carinho pelas folias de adulto, que todo final de ano aparecia aqui a pureza enxiga de polígios de reis, nos dias de Natal, no dia de Ano Novo, no dia de reis. E até o final do mês de janeiro, todos os finais de semana, isso aqui era carregado de polígios de reis. O cristianismo ao chegar no Brasil estabeleceu o catolicismo e começou a fazer as festas, que essas festas são antigas, as festas profanas e as festas religiosas. E aqui foi estabelecido que a Igreja Católica começaria a fazer as festas de santos católicos, como São Sebastião, São João, São Paulo e Damião, a Virgem Maria, que tem diversos nomes, tem a Aparecida, a Senhora de Fátima, a Senhora das Dores, a Senhora dos Remédios, e a Cultura da Virgem Maria, e também a Festa dos Três Reis Magos. E essas folias eram determinadas pelas igrejas católicas e saíam em busca, o termo folia quer dizer pândega, algazarra, festa e tal, esse é o termo dedicado à folia. Então a folia saía de acordo com o nome do santo, folia de São João, folia de São Paulo e Damião, folia de São Sebastião e a folia de reis. E eles saíam com viola, com os instrumentos que fossem possíveis, sem nenhuma ordem de uniformes, nem... Às vezes levavam até um estandarte simbolizando para que era aquela folia. E visitavam as casas, proprietárias, fazendias. E naquela ocasião o católico... Ele governava, né, a folia era muito forte, e todos faziam doações de prendas. E essas prendas eram encaminhadas para as igrejas, e o padre, responsável pelaquela... Aquela igreja, né, aquela paróquia, realizava as festas com uma arrecadagem. E ali a igreja sabia como fazer. Uma é dentro... Com uma parcela de pessoas que começaram a buscar o interior do país, um país gigantesco, até então, as cidades foram construídas na orla, né, no litoral, Rio de Janeiro, Bahia. Minas não tinha nem mar, como não tem mar. Mas o pessoal foi adentrando para Minas, através de espaço. E foram adentrando para o interior. Deram seguimento a esses movimentos de folias. Só que agora, sem a proteção da igreja católica. E essas folias tomaram corpo diversos. Alguém trouxe o uniforme, alguém inseriu mais tarde a figura do palhaço. E algumas regiões adotaram um tipo de palhaço, palhaço com essa finalidade, outras com outro tipo de finalidade. A nossa região adotou palhaço poeta, que é o palhaço que fala poesia, decrama poesia. Eita, meu povo! Deixa eu me apresentar para quem me conhecia. Me chamo José Vicente, me trato de ventania. Deus me deu dó à arte da poesia. Ele toca no meu cérebro, é tudo que a mente cria. Hoje está acontecendo, tanta gente está morrendo dessa grande pandemia. Mas Deus, faça uma prece, que o povo também merece um pouco de alegria. Se Deus quiser, meu pai, tudo passará um dia. não passava pela minha cabeça ser palhaço de folha de reis. Eu queria ser o mestre reizinho. Eu sempre fui muito apaixonado, sempre fui muito voltado para as coisas da Bíblia. E nós tínhamos a aula de catecismo na fazenda, onde eu era o melhor aluno da aula de catecismo. E a senhora, que era a mãe da proprietária da fazenda lá, ela invocou que eu tinha que ser padre. Que eu tinha que ser padre, que eu tinha que ser padre, tamanho a minha dedicação com as coisas bíblias. Bíblias. E a gente tinha uma folia, começamos a montar folia de lata, tocava, saía. Você tinha quantos anos? Eu tinha, eu tinha, eu tinha de nove para dez anos de idade. Até que um dia nós fomos tocar na casa de um judicial, e ele me disse assim, no final do ano, isso foi lá para junho, julho, você me procura que nós vamos organizar essa folia de vocês. Eu guardei aqui, eu fiquei com aquilo na cabeça e não esqueci. E quando deu o final do ano, eu procurei. Ele realmente nos deu o material para organizar folia. Nós organizamos folia, tudo montadinho, e eu muito feliz porque eu ia realizar meu sonho de ser o mestre rezeiro da folia de reis. Porque para nós, aquilo era um marco na fazenda, cara, mestre rezeiro. Tudo organizado, a escala marcada numa véspera de Natal, e a gente naquela folia, chegou na hora da folia sair, o que que me acontece? Os dois garotos que viram, meus palhaços da folia, os poetas, eles foram impedidos pelos pais. Os pais não quiseram deixar, por causa daquela ignorância que às vezes emperra um pouco até hoje, que o palhaço não é coisa de Deus, que o palhaço não é abençoado, que o palhaço tem que ficar sete anos, aquele monte de história. Principalmente na zona rural, isso era mais aflorado. e não deixaram de jeito nenhum. E a folia agora não vai sair, a folia não vai sair, não vai sair, não vai sair, aquele monte de dedinho apontou para onde? Leve e saí, tipo, o crioula é com você. Mas eu vou sentir saudade de deixar o seu reinado na minha saída aqui. Vou fazer um sapateado, só para minha coisa você não falar para o palhaço e aleijado. Então vai, safulinha. Presta lá, safulinha. Fala, safulinha. Principalmente a folia de rede. Eu tenho a cultura como uma forma de você educar. Eu sou da área da educação. Então eu acredito que não existe nada. Não existe forma mais sensata de você socializar, de você educar que não seja através da cultura. A escola educa. A escola, ela estuda. Nós trabalhamos na metodologia pedagógica, trabalhamos a didática, mas só a cultura tem um poder de educar. Então eu vejo um trabalho hoje como o trabalho de Ricardo. Eu nem conheci Ricardo. Conheço os pais dele como se nem conheci Ricardo. Eu conheci o Ricardo através da folia. Quando eu soube desse trabalho dele aqui em pureza, eu procurei me aproximar. Porque se existe um garoto lá com esse pensamento, se existe um garoto lá que é oportunidade da gente fazer com que essa arte, essa cultura, esse ato devoto religioso permaneça vivo, nós não podemos deixar de apoiar. E hoje eu quero até fazer um registro aqui enquanto gestor. Eu acho assim, não estou criticando ninguém, uma ideia. Eu acho que a Secretaria de Cultura de São Fideiro ela deveria se aproximar mais. Ela deveria dar mais apoio porque pensando no social, pensando na integração. Ele tem um grupo de garotos aqui hoje, ele tem garoto aqui com deficiência audiovisual que precisa de um apoio. Aí nós vamos crescer, aí nós vamos ter investimento, aí nós vamos chegar onde? Nós vamos chegar naquele período de resgate, nós vamos chegar naquele período de não deixar que morra. Algo precisa ser feito e o caminho pode ser por aí. Porque se ele tem um grupo de criança aqui com ele, de adolescente, de pré-adolescente, que são assistidos, os próprios pais vão fazer questão que eles estejam aqui. Eu estou falando isso porque eu criei um grupo em Camuci, dentro da Secretaria de Assistência Social. Eu criei um grupo ali. e eles tinham assistência odontológica, eles tinham assistência psicológica, eles tinham assistência neurológica. Então, os pais, às vezes, me perguntavam no final de semana, essa semana não tem nada, não, porque eles preferiam que eles estavam praticando cultura, que eles estavam se socializando, fazendo alguma coisa de forma salutar, de que eles estão na rua. Alta Juara na rua. É um trabalho que tem que ser pensado, repensado, valorizado, entendeu? E trabalhado com muita seriedade. Um caminho pode ser por aí. O Estado, ele dá lanços editais, como eu estava conversando com você, sobre o edital de cultura nas redes do. Então, ele tem edital para o teatro, ele tem o edital para o cinema, ele tem o edital para o audiovisual. Por que não lançar um edital para ajudar a sua linha de reza? Se você for levar para o lado documentário, é difícil hoje você pegar um grupo documentário. Isso é MPJ, isso cria despesa, é uma coisa que você sai mesmo só aos finais de ano, é uma coisa muito complexa. Então, fazer um edital em prêmio, em forma de prêmio, onde você vai ter uma prestação de conta muito direta. Entendeu? O fato de você fazer não uma uma prestação de conta, onde você vai precisar usar um contador, um escultor, essas coisas complexas, você precisa um MPJ. Entendeu? Vai ser forma de você ajudar. Vai ser uma forma da gente crescer. Então, essas coisas nós temos que ter cuidado, são as essências que nós não podemos perder. Nós temos que esclarecer. Eu vejo o dono de folia, as vezes ele fala assim, o palhaço é o diabo. Palhaço é o... como que você vai crerê que uma criança seja palhaço de folia de reis, um jovem, se você fala para ele que o palhaço é o diabo, você vai levar seu filho para estar diante do diabo? Você não vai levar. Então, você tem que, nós que estamos no meio, que somos do meio, temos que ter cuidado com essas narrativas. o que eu entendo com o palhaço de folia de reis? Eu entendo que quando os magros foram visitar o menino, ele parou perto do heróide e pediu informação e o heróide se sentiu perturbado com aquele novo rei que tinha nascido e mascara aqueles bardos, manda seguir o menino, manda seguir os reis para que volte e avise, porque ele sabia que os reis não iam voltar para avisar onde tinha sido o nascimento e eles vão e chegando lá em Belém, eles se arrependem, eles também adoraram o menino. Se você for em São Paulo, por exemplo, os palhaços são conhecidos como o marume de Deus. Quem reva a profecia em São Paulo são os palhaços. São conhecidos como os marumes de Deus. Então, eles se arrependeram, eles são os soldados arrependidos que seguiram José, Maria e o menino na fuga para o Egito. Muitos ficaram, trocaram as máscaras, andaram mascarados. por quê? Se eles tinham traído o heróide, eles tinham medo de morrer. O que o palhaço faz na folia? O palhaço não conta piada, não vira cambalhota, não diverte o público. Então, quando chegou na fronteira, foi o que eles fizeram para despistar os outros guardas e a família sagrada entrar no Egito. e com isso apareceu aqui a folia de Tintin e pedi ele a oportunidade e foi ali que eu comecei a me aproximar de um grupo que já existia. Mas, antes disso, com a ajuda dos meus primos, amigos, e os demais aqui, moradores da localidade, eu chamei os amigos e a gente costumava brincar, entendeu? Pelas ruas, depois da escola, na parte da tarde e isso foi se transformando em uma coisa mais séria, entendeu? Uma vez Elielso foi até a casa de Zilá, que Dedé já tinha parado com a folia, pediu alguns instrumentos emprestados e dali pra frente o pessoal começou a ver a gente que batia a lata ali e começou a ver algo mais sério na folia. E com a ajuda de alguns colaboradores, consegui arrecadar partes financeiras pra gente ali e com isso conseguimos fazer o uniforme fomos dando início à folia e eu lembro que em 2012 foi o primeiro encontro de folia de reis que eu fui na cidade de São Fidelis e a partir dali comecei. A folia representa a chegada dos reis da que o presépio montado a chegada dos reis ao presépio de Jesus. Os reis viram uma estrela diferente no céu começaram a estudar e descobriram aquela profecia de Naaman que dizia que quando nascesse o rei de Israel uma estrela brilharia no céu sairia uma estrela de Jacó e eles então se colocaram a caminho procurando esse rei diferente que tinha acabado de nascer e claro eram três reis e por isso não viajavam sozinhos era toda uma comitiva os servos os familiares os guardas então quando eles chegaram a Jerusalém a cidade toda ficou ditada muito mais do que a praça agora todo mundo tomou conhecimento daquele movimento dos reis chegando à procura do presépio e daí então nasceu esse costume de todos os anos esse grupo diversos grupos e diversas cidades do Brasil nos recordarem o nascimento de Jesus colocando de volta essa alegria de quem está procurando Jesus de quem está à procura de Jesus então é muito importante que até os foliões tenham sempre presente isso vocês cantam vocês se apresentam de modo especial para Jesus e para recordar a todos nós que Jesus é o nosso Deus é o nosso Salvador não é que é uma brincadeira um ato religioso e que eu levo muito a sério e gosto muito e se tornou uma paixão hoje na minha vida faço de tudo que eu puder para conseguir botar a folia na rua às vezes a gente não tem muito apoio tem que ficar tem que tirar realmente o dinheiro do bolso pedir ajuda de alguém e muitas pessoas às vezes negam igual esse ano que se passou agora aproveitando o clima da pandemia e pedir ajuda aqui na localidade de pureza poder arrecadar alimentos para poder montar a cesta básica para os foliões que estavam passando por dificuldades nessa pandemia bastante gente passou por dificuldade entendeu e eu vi realmente quem quer ajudar quem está disposto a ajudar a gente saiu eu e um amigo pedindo tomamos não coisas que eu não queria ouvir a gente ouviu mas enfim vida que segue a gente vai conhecendo cada um que não químila tubos howdy todo o produto enviando que desperation nos AGAIN EU Música Para manter, é um material humano, você não tem? Não, é um material humano, né? Recursos, graças a Deus, é no meu bolso Recursos, eu trabalho o ano todo Tento economizar, procuro economizar Me indivíduo, para poder botar na mão Música É devoção, né? É devoção A devoção a São José e a eleição a Sebastião Só para o rei, primeiro é Deus, né? Depois é esse E sem Deus não a gente faz nada O Deus é primeiro, né? Então a dificuldade nossa hoje é o material humano Que não tem Já perdi fulião, já morreu agora Um dos mais velhos morreu agora Tava vez que você teve que ir em casa Tinha morrido, já fez o menos lá Fazendo 60 dias já, quer dizer Entendeu? Bate a caixinha pra mim aí 82 anos Quer dizer, eu tenho outro agora lá em Itaucara Tem 83 anos Talvez não saia esse ano mais Por causa desse negócio da pandemia, entendeu? Talvez a família não vai deixar, não vai sair Da pedra é a nossa Até que a Pacal era antiga também No Valão dos Milagres Era no Valão dos Milagres Muito antiga, mas era no Alto da Serra Agora da pedra, do município de São Fidel Era papai Porque falecido nu Acabou com a dele Acabou a furia dele Aí Continuou papai Depois que o solantão e o Gustinho Mudou pra lá Foi morar lá Foi uma furia Levou-lhe o Barro Branco pra lá Nega Saulo Valão Comprou casa da cidade Levou a dele pra lá Dizendo que a mais antiga Da pedra do município Era de papai É, cara, papai É, rapaz Tá escura com a encardaria Fui eu que mandei parar Que eu não sou a higiene de cana E nem muí de fubá Tá todo mundo pagando, Humberto Tá faltando você pagar Lá no céu tem uma estrela, Manel Que careia nas alturas Se aquela estrela faltar Nós vamos viver nas escuras Mas tem eu aqui na terra Que sou o diabo de figura Seja branco, seja preto, seja branco Lá sofri a sepultura Foi na terra foi a mim mesmo Não respeita a criatura Desde o princípio do mundo Assim reza na escritura Pode cortar na minha mão morena Que essa colinha ainda tá escura Vai de ouro Eu sou o Bismar Eu sou bandeira da Fulista da Liga E eu saio já desde um ano Desde um ano que eu vou pra cidade Eu não via E tô até hoje E espero pra aqui pra frente E mais Tem meu filho Tem dois sobrinhos Que saem pra formar E tá vindo essa Essa juventude E espero que continue É tradição Nós aqui é hereditário Tá passando de pai pra filho De avô pra neta É isso aí que tá passando Aqui em casa No qual as outras não são assim Você também É você vem do seu pai É Quantos filhos? Dois filhos Eu? Eu tenho dois filhos É ele e o outro na Fulilha Ele o mais novo E tem o neto já Tem os três netos Três netos Só quatro netos contando com dele E mais os amigos da gente Que a gente tem As companheiras que saem com a gente Uma média de oito Dez de fora aí Maria guardou segredo No seu puro coração Sobre você Aqui o papai Era 25 filhões Hoje resumiu em 18 14, 12 Devoção A gente é devota Santo Rei Santo Baixão A Nossa Senhora E eu encaixo Uma promessazinha também Que meu pai de falecido Me pediu que saia um ano E desse ano já Pô O tempo todo ele falecido Quantos anos? 9 para 15 Eu tô bem cansado Por isso que eu falei Eu sempre tô querendo parar E é tradição Você falou a tradição É tradição também Que aqui é a tradição da família Que a nossa é da família mesmo A nossa é da foda O mundo incluído aqui dentro Aqui se encaixa em Em três netos Devoção Tradição Promessa E nós O que nós levamos pra você Pra sua casa? É a palavra de Deus A oferta que você dá pra gente É o dinheiro Que seja dez Que seja cem Que seja mil Que não seja nada A gente canta a mesma coisa Porque tudo tem despesa Não é meu irmão? Tudo tem despesa Infelizmente é isso aí É que você serve membro da igreja É Os três reis eram reis ricos, né? Eles eram denominados Reis eram os três astrólogos Na verdade, né? É Estudando o surgimento De uma nova estrela Aquela estrela seria o salão de todo mundo E reis também E reis também Eles eram muito ricos Eles eram E eles eram acertados Eles eram acertados Você vai cantar um trechinho Com o Bismarck Pelo dia Não, tem um trechinho aí É Não acompanhar Não acompanhar Não Só ajuda Tem um tom baixo As vozes Não Para combinar as vozes Tem que ter os outros É Eu sou uma boa voz. E aí O arremate, a gente faz o arremate, é assim, a gente sai na escala, recada o dinheiro para depois fazer a festa. A gente recada o dinheiro, é tipo uma igreja, entendeu? Nós recadamos o dinheiro para poder fazer o arremate da folia do Tom dos Anos. Aí, por exemplo, a gente faz a festa como se fosse a ceia nossa do dia de Natal. Eu digo Natal, mas a gente não tem a ceia. Convidamos todos os pessoal da casa para a gente poder arrematar a sua folia. É como a Bíblia está escrita. A Bíblia tem isso, entendeu? Aí a gente faz a festa como se fosse a ceia do Natal. A gente reúne a sua amiga dos filiões e vamos fazer o arremate. O arremate da folia significa a entrega dos filiões e dos pessoal que a gente recebe todo ano. O arremate da folia significa a desejura. O arremate da folia significa a desejura. O arremate da folia significa a desejura. Que o povo já caiu, me garoto Enquanto a moeda passada, me cansoeira E abatou, me derrubou, me derrubou Minha roda, o povo já não foi atingido O povo já não foi atingido, o povo já não foi atingido Quanto fora, meu perante, me derrubou Nunca se abençam, a moeda, o povo já não foi atingido Mas eu já não foi atingido O que passei, a minha amizade, o povo já não foi atingido Tenta poder fechar a união A filha da maluca, e a juventude Já te abençam, a moeda, o povo já não foi atingido Quanto fora, meu perante, me derrubou Minha roda, o povo já não foi atingido Minha roda, meu perante, me derrubou Minha roda, meu perante, me derrubou Minha roda, meu perante, me derrubou Música 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 Música